E galera, olha só o dispositivo que chegou aqui pra gente O Xiaomi Mi Pad 5 Sim, e um detalhe muito importante A Xiaomi já divulgou oficialmente, né? Eles têm uma loja oficial no AliExpress Eles estão divulgando aí que na data do dia 23 ao dia 25 Até as 4 horas da manhã do dia 25 Eles vão estar com o Mi Pad 5 versão global disponíveis para a venda E também o Mi 11T Não tem mais Mi, né? Toda vez eu tô bugado Falo direto assim, tá todo mundo não entendendo Mas agora mudou É só 11T e 11T Pro Os novos aparelhos da Xiaomi que carregam em minutos O 11T Pro carrega em apenas 17 minutos Com carregador de 120 watts É muito massa isso Já tem versão global e o preço tá muito bom E vai ser somente até o dia 25 às 4 horas da manhã Vou deixar os links na descrição O Mi Pad 5 O que é que muda, Gesso, nesse carinha aqui? Galera, esse é o tablet mais potente que você vai achar no mercado Pelo menor preço possível O mesmo tablet aí, por exemplo, da Samsung Tem um Galaxy Tab SE7 Se eu não me falho a memória Ele custa mais de 3.500 reais E tem o Snapdragon 700 e pouquinho, né? Não é muita coisa Aqui tem o Snapdragon 860 E pra você comprar no AliExpress Tá saindo aí por pouco mais de 2.500 reais Eu vou deixar os links aí, como eu já falei Se tiver cupom, eu coloco também De qualquer maneira, vocês estão vacilando também Sabe por quê? Antes mesmo de eu postar o vídeo no canal A gente já tinha publicado nos grupos de ofertas lá da China Ele pra vender a versão global Infelizmente o meu, galera, é a versão chinesa Eu comprei logo pra fazer o vídeo pra vocês Mas é a mesma coisa da versão global Em relação ao que vem na embalagem Tudo, beleza? E assim, é até estranho Vocês vão ver o unboxing, né? Não vem muita coisa aqui Mas o tablet é lindão Vamos logo rodar a vinheta E partilhe pra cima Que eu quero mostrar cada detalhe pra vocês Dessa criança maravilhosa aqui Simbora então E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Bora então abrir o Xiaomi Mi Pad 5 Faz tempo que eu não abro mais um tablet aqui no canal, viu galera? Já rompi os lacos aqui, tá? Eu sei que vocês vão perguntar onde foi que eu comprei Eu comprei utilizando os métodos de importação Que eu já mostrei no canal aí, né? Que a gente importou alguns acessórios Notebook, iPhone Tem no canal toda a saga aí Eu não vou entrar em muitos detalhes Eu importei diretamente dos Estados Unidos Tem todo um rolê E não paguei taxa Porque eu mandei entrega na casa de um amigo que mora em outro país E ele trouxe pra mim Em resumo é isso, tá? Pra pegar em primeira mão também Pra mostrar pra vocês Mas pra efeito de comparação e pra informações Eu comprei um 11T Pro Diretamente lá da China, tá galera? E ele foi taxado em R$178 Sim, olha que legal Comprei no lançamento e foi taxado nesse valor aí Vamos abrir aqui o Xiaomi Mi Pad 5 E aqui já tá a maravilha Ó O meu modelo é o... Eita rapaz Eu tinha comprado o branco, né? Só que eu tô vendo aqui, ó Que quando rebate na luz, ó Parece que ele é dourado Não sei se vai dar pra ver aí, ó Bom, parece que o bicho é dourado Mas é mais branco do que dourado, né? Tirar esse aqui também Eita macho, não sai não, né? Eita, não sai não Esse aqui é O cara vai ter... Ih, o cara vai ter que passar a unha aqui depois Pra tirar esse aqui Ele é bem quadradinho Tá vendo aqui, galera? Como é que todo o funcionamento dele é todo quadradinho Esse plugzinho aqui É pra você colocar Aqueles teclados, né? Que você pluga E ele já funciona um tecladinho Pra você... Pra você fazer a utilização do produto Volume mais, volume menos O botãozinho de power Ele tem um sistema de áudio do Vision Que é bom pra caramba Eu vi uns vídeos, ó O áudio sai aqui embaixo E sai aqui em cima O carregador dele fica logo aqui, ó Que, no caso, galera Ele suporta o carregamento de até 30 watts Só que... Olha só Não vem Só vem o tablet E isso aqui, ó Infelizmente Acho que a linha de pensamento Veio que a chama A pessoa é Rapaz, eu vou acabar aí Comprar um tablet meu Não quer dizer que ele já tem um... Ele já tem um Xiaomi E esse Xiaomi dele carrega 30 watts Foi assim, talvez, que ela pensou E vem um suportezinho É pra você plugar É... O fone de ouvido, né? Tem muita gente que tá interessada Nesse bicho aqui É pra jogar É um negócio de um Free Fire E um Call of Duty E um PUBG Esses games aí estão em alta Porque a gente quer saber Se eles dão conta pra jogar Agora eu vou configurar o tablet E volto para contar mais detalhes pra vocês Exatamente agora Bora lá Beleza, galera Já fiz alguns testes com o produto E olha só o que é bacana disso aqui, galera Ele tem suporte de gravação em 4K Na câmera traseira Na frontal ele só tem Full HD mesmo Tá? Que eu tava visualizando Mas é muito bom pra fazer videochamadas Videoconferência E o mais legal de tudo Pelo que eu testei aqui, ó Ele já vem, inclusive, tá, galera? Com a Play Store aqui Se eu for vender esse tablet Vocês podem me acompanhar lá no Stock do Gesso É a versão chinesa Que só tá em inglês Em breve vai ter como você fazer update, né? Do produto pra ele ter a versão global Mas se você tiver interesse Eu vou vender lá no meu perfil Stock do Gesso Pra um preço bem bacana Então acompanha aí o Instagram Stock do Gesso E você pode comprar esse mesmo bichinho aqui E assim, fiz os testes, né? E uma coisa que eu gostei pra caramba dele É a tela Olha essa tela aqui Nas especificações fala que ele tem 500 nits Mas galera, essa tela é boa demais, bicho Olha o quanto brilho ela tem E o mais doido também é isso aqui, ó É um tablet, né? Da Xiaomi Que tem, ó Quando eu mexo aqui eu vou diminuir o brilho Pra mostrar pra vocês aqui na câmera de cima O display tem compatibilidade aqui, ó Com o refresh rate de até 120 Hz A taxa de atualização de 120 Hz Pra quem é fã de jogos Eu testei alguns jogos aqui Ele roda com gráfico no máximo Não só isso Como também Como ele tem a taxa de amostragem superior Que vai nos dispositivos Se eu não me engano é 260 Hz Enquanto a maioria aí é 120 Hz 160 Hz Ele tem 260 Hz, tá? E isso é muito legal de mencionar Ele já vai aqui, inclusive, galera Com a MIUI 12.5 Já tem update aqui, né? Talvez já tenha update Talvez ele já tenha update aqui Pra chegar próximo ali à MIUI 13 Vamos testar Mas assim, de modo geral também Eu achei legal as câmeras dele Ele não tem uma câmera ultra grande angular A câmera principal é essa daqui E a frontal Ele tem, aparentemente Um outro sensorzinho aqui Não sei se vai dar pra pegar Um sensorzinho só pra entender Só pra focar rápido E ter as profundidades Que você tá fotografando e filmando E também pra ter um foco rápido Na hora de tirar fotos e vídeos Aí galera, fazendo um teste aqui agora Na câmera frontal dele Não tem muito HDR Mas pelo menos Tem uma estabilizaçãozinha de imagem Vou até movimentar aqui o tablet Tem uma estabilização óptica na frontal Mas que doideira Ó, movimentando ele Dá pra ver Os sistemas em estabilização Muito da hora Pelo menos tem isso, né? Ó, na câmera traseira também Tem um sistema em estabilização Eletrônica aqui Um famoso sensorzinho óptico Ó como se comporta Na verdade, sendo bem sincero Eu não senti muita diferença Da traseira pra frontal Pelo menos a traseira Grava em 4K, né? E esse é o resultado aí Só com um testezinho Na câmera de um tablet também, né? E em resumo, galera Esse é o tablet Eu posso até trazer Umas comparações com outros Mas sim Há um tempo eu tenho pesquisado Sobre esses tablets E vi que a Xiaomi Era a única que tinha Um tablet com processador Muito bom E o preço não era tão alto É sempre essa Essa a ideia principal Dos aparelhos da Xiaomi Tem um processador bom E tem um preço muito bacana Aí no mercado A tela dele, inclusive Talvez que é sendo De falar, galera A tela dele é 2K Sim, a tela dele é 2K Quad HD, tá, galera? Eu não sei, inclusive Se dá pra desativar Aqui nas configurações A questão da qualidade Da tela dele, tá? Mas acho que não dá não, galera Realmente ele é Quad HD É Quad HD Mas pelo menos Pelo que os testes Que eu fiz aqui Ele consegue rodar os games Com gráfico no máximo PUBG, testei Só não testei o Fortnite Mas testei PUBG Call of Duty O meu é versão inglesa, tá, galera? Mas já vem com Play Store Instalada, né? Muita gente acha que não funciona Mas já vem com Play Store instalada Só que, óbvio, os links da descrição Tem as versões globais dele O mais legal de tudo, né? Nesse tablet aqui Pelo que eu imagino É que, diferente dos outros modelos Que a Xiaomi já lançou Ele tem a tela gigantesca Deixa eu até ver aqui Vai que eu esquecia É uma tela de 11 polegadas E, pasmem agora vocês Essa tela não é AMOLED É um LCD IPS Eu achei que era uma tela AMOLED Ou uma tela OLED Mas é só um LCD IPS De muita qualidade Olha como essa tela fica Em diferentes posições aqui, galera Realmente é uma tela muito boa Parece até que não é, né? IPS parece ser mais AMOLED A bateria dele tem incríveis Meu amigo Incríveis 8.720 mAh Que carregam com 33 watts O seu carregador do seu Poco X3 Do seu Redmi Note 10 Enfim De modo geral é isso, né? Tem muita coisa ainda pra fazer Sobre esse tablet aqui no canal Posso fazer um teste mais forte aí de jogo Num comparativo com alguns Samsung Comenta aqui embaixo qual você quer ver E, inclusive, pra vocês já ficarem sabendo Ele é um dos melhores tablets do mercado hoje Em desempenho de bateria Né, cara? É o mais de 8.000 mAh E um tablet com um processador desse Que é bem econômico Todo o conjunto de dispositivo é bem econômico É um tablet muito completo Cara, essa bateria aqui, meu amigo Você vai lascar de usar ela E a bicha não vai descarregá-la Já veio aqui com 67% Imagina só usando e feito um doido aí Quanto que não vai dar, né? Enfim Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se tiver interesse de comprar ele Versão global Ou o 11T Pro Ou o 11T Eu não falei me agora Vou deixar os links na descrição Vou ficando por aqui Um forte abraço, galera Tamo junto Tchau, tchau Fui E é nóis Falou, tchau Pode acabar tudo aí